A independência do México pode ser considerada a mais radical e mais popular de toda a América Espanhola. Ela nasceu da luta dos camponeses pelo direito à terra. Porém, no final, ela foi liderada por uma elite que dissolveu o caráter popular dessa revolução. Já perceberam que o tema do vídeo é a independência do México e é especialmente para vocês que já estudaram a independência da América Espanhola e um pouquinho sobre a vida de Simón Bolívar. Então, vamos lá? No início do século XIX, o México era uma colônia espanhola sob o nome de vice-enreinado da Nova Espanha. Em 1810, um grupo de trabalhadores, mestiços e indígenas se uniram em montar um verdadeiro exército. Chegou a ter 80 mil, na maioria eram camponeses pobres, e foram liderados por um padre, Miguel Hidalgo e Costilha. A história do padre Miguel Hidalgo é impressionante. Ele era um padre crioulo, que sabia várias línguas, entrou em contato com textos iluministas, ele era defensor das causas dos mais oprimidos, e ele de padre vai se tornar um general, liderando um exército de camponeses que exigiam a liberdade com acesso a terras, condicionado à reforma agrária. Sob o lema, independência e liberdade, com gritos de guerra, viva a independência, viva a virgem de Guadalupe, morte ao mau governo. Eles exigiam a abolição da escravidão, a diminuição dos impostos sobre os mais pobres e, principalmente, a reforma agrária. Este era o projeto político quando eles proclamaram a independência do México. Chegaram a tomar propriedades da elite crioula e dos chapetones. Todo esse caráter social assustou as elites, que se uniram em torno da coroa espanhola. Crioulos, chapetones e a coroa espanhola contra esse movimento de independência. A coroa espanhola enviou um exército que dizimou os camponeses, capturou o padre e condenou-o à morte. Antes de ser fuzilado, o padre fez dois pedidos, para não ser vendado e não ser morto pelas costas, que costumeiramente era assim que fuzilava os traidores. Depois da execução do padre Miguel Hidalgo, quem assume a liderança é outro padre, chamado José Maria Morelos Ipavón, um padre mestiço que liderou um levante popular no ano de 1812, no sul da Nova Espanha. Eram mestiços, indígenas, camponeses, que exigiam a independência do México, o fim das dívidas dos mestiços com os europeus, o fim das diferenças sociais de castas e, principalmente, a reforma agrária, inclusive das terras da igreja. As lutas pela independência continuaram até 1815, até o momento em que o padre foi capturado e executado. O padre José Maria Morelos é considerado um herói nacional no México e o estado de Morelos tem esse nome em sua homenagem. Após a morte de José Maria, quem assume a liderança é Vicente Guerreiro, que chegou a realizar um congresso constituinte para um México independente. Somente em 1820 é que a proposta de independência foi apoiada pela elite crioula, pois temia todas essas levantes populares e temiam perder seu poder. Naquele momento, a coroa espanhola estava tentando diminuir ainda mais os privilégios da elite crioula. Dessa forma, a elite vai imaginar uma independência separada que não fosse combinada com as ideias dos padres, transformando toda essa revolução de caráter social numa emancipação sem grandes mudanças. E a independência só vai se concretizar com um golpe militar. Em 1821, quando a coroa espanhola confiou o comando das tropas militares a um general crioulo chamado Agostín de Itúrbide. Agostín aproveitou-se do cargo, fez um acordo com o Vicente Guerreiro, chamado Plano de Iguala, porque foi na cidade de Iguala, proclamando a independência do México sob uma monarquia constitucional. Em 1822, com tanto poder nas mãos, Agostín proclamou-se imperador. Ele deu um golpe. Tornou-se Agostín I. Pouco depois, a elite crioula, com a ajuda do exército, derrubou o imperador e proclamou a república. Perceberam que o México nasceu à semelhança do restante de toda a América Hispânica. A independência do México se tornou um movimento controlado pelos crioulos, perdeu o caráter popular, a elite se manteve no poder. Por isso, a concentração de terras nas mãos de poucos continuou. E as diferenças entre ricos e pobres se mantiveram inalteradas. Já que vocês pediram, vou deixar algumas atividades, todas sobre a independência do México. E vocês responderão com verdadeiro ou falso. Primeiro, o México tornou-se independente da França. Segundo, inicialmente exigia-se o fim da escravidão. Terceiro, a independência do México foi marcada por grandes transformações sociais e com o fim das diferenças entre os ricos e os pobres. Quarta questão, Foi marcada pelas consequências da Revolução Francesa e por influências iluministas. Quinta questão, Inicialmente, foi liderada pelo padre Miguel Hidalgo, exigindo os direitos para os mais pobres. Sexta e última questão, Foi a elite crioula que concluiu a independência do México, instaurando um regime monárquico com o general Agostin Itúrbide. E aí, pessoal, pode deixar as respostas nos comentários. E este foi o vídeo sobre a independência do México. Agradeço a todos vocês pela paciência. Valeu!